Calma aí, João. Calma aí. Calma aí, João. Vai. Lagoaça, João! Nossa, polícia. Vai! De caralho, mano. Dez, hein? Tá até no chão, João. Tá até no chão. Caralho! Caralho! Dez, João, mano. Caralho, mano. Caralho, ó a meia-vinda ali, João. Caralho, começou. Caralho. Vai, vai, João. Vai. Oh, desce. Com charme, João. Com charme, João. Caralho, que merda, mano. Vai fechar o cinema, João. Vai fechar o cinema. Tem midinha até embaixo. Tem midinha, João. E caralho, fudeu, mano. Eu amei, é.